A partir de hoje, o preço do gás de cozinha vendido pela Petrobras às distribuidoras terá uma redução de 9,7%. Com isso, o valor médio pago por essas empresas a cada 13 quilos do combustível terá uma queda de R$ 4,55. O valor cobrado pela Petrobras corresponde a 42,5% do preço final que as famílias pagam pelo botijão, que custa em média hoje R$ 109,75. O valor médio pago por essas empresas a cada 13 quilos.